Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atraídos por Jesus, somos convidados por Ele a assumir a missão a nós confiada e renunciar a tudo que nos impede de segui-lo com fidelidade. Ele transforma nosso pensar e agir e nos revela que ganhamos a vida quando a pomos a serviço do Seu Evangelho. Dirijamos nossa prece carinhosa a todos os catequistas, neste dia a eles dedicado. Livro do Profeta Jeremias Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Poste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de risão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim ponte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti, então, dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Palavra do Senhor Salmo 62 A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, o Senhor, o meu Deus. Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Para mim, foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra, eu exulto. A minha alma se agarra em vós. Com poder, vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Carta de São Paulo aos Romanos Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecer-lhes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás, Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da Salvação A vontade do Pai para nós se revela por meio da sua palavra e somente a vivência concreta dos conselhos evangélico faz-nos-á cidadãos do reino dos céus. Mesmo que façamos muitas orações, que preguemos nas praças, que realizemos muitos milagres e que pronunciemos muitos discursos, se não praticarmos o que a palavra nos fala, seremos rejeitados pelo Rei. Falamos em nome de Deus, mas não agimos como Ele nos manda fazer. Nisto reside a nossa incoerência. Pregamos o bem e praticamos o mal que consiste no desamor, na intolerância, na falta de perdão, no ciúme, na inveja que vivemos no nosso dia a dia nas pequenas coisas. Há, às vezes, achamos que somos bonzinhos porque não matamos ninguém, não roubamos ninguém, não adulteramos, porém, levamos adiante os nossos caprichos e esquecemos a palavra de Deus que nos manda amar até os nossos inimigos. A casa construída sobre a rocha é a vida do homem que caminha à luz da palavra de Deus. Deus é a rocha, Deus é o amor e aquele que se ajusta à sua vontade terá uma vida firme, confiante e as tempestades, os terremotos, os ventos não o abalarão. As dificuldades da nossa vida são momentos preciosos para percebermos se estamos firmes sobre a rocha. Oremos. Ó Jesus, incansável caminheiro, revelas a Teus discípulos que terás um trágico fim em Jerusalém. Sem entender, Pedro tenta desviar-te desse doloroso final. Tu lhes explicas o valor infinito de Tua morte redentora e nos convidas a seguir-te renunciando aos nossos projetos pessoais. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.